Ora muito boa tarde, cá estou eu mais uma vez, hoje com uma receita de fígado de porco grelhado, chutney de ananás e panquecas de batata no forno. Muito fácil, barato e é uma receita muito gostosa. Pode ser uma receita difícil, mas é muito fácil, eu vou explicar no vídeo como se pode preparar esta receita para um jantar ou almoço, sem estresse, é muito fácil, fica muito gostoso. Primeiro prepara-se o chutney, que pode ser umas horas antes ou um dia antes ou uma semana antes, porque guarda-se em frasco no frigorífico, deve-se comer frio ou morno. Brinche a cebola com o gengibre em azeite, pica de azeite, junta-se o açúcar para caramelizar aqui com a água da cebola e dar um gosto de caramelo ao chutney, junta-se uma folha de louro, malaguetas, ficou muito picante, mas eu gosto de ser assim picante, quem não gosta, tira as medes à malagueta. Pimentão e o vinagre, deixa-se cozinhar uns minutos, depois junta-se um pau de canela, unanás de lata, que não é doce, não tem açúcar, e tempera-se com pimenta, sal, pimenta, noz de moscada, caril, curcuma ou açafrão, para dar aqui a corte sal, mete-se uma pinga do sumo de bananás, sem açúcar, não levou açúcar, carvinho da índia, pinhas de hortelã e os coentros, nos últimos cinco minutos, cozinhar, já está a cozinhar há quase meia hora, deve-se cozinhar uma meia hora. Junta-se agora uma colherzinha pequena de manteiga, e aqui no molho, meia colher de sobremesa de farinha, para engrossar, para ficar cremoso o molho, e pronto, cozinhar em uma meia hora, fica assim cremoso, deixa-se aconfercer, guarda-se em frigorífico, pode durar semanas na estraga. No fim, junta-se sumo de limão, de meio limão, limão pequeno, para dar um gosto fresco. Agora, raspa-se as batatas, batata crua, raspa-se aqui, tempera-se sal, pimenta e noz de moscada, não leva estas panquecas de batata, não vão levar nem o ovo, nem a farinha, porque sabe melhor assim, sabe a batata. Agora, barra-se aqui uma colher pequena de manteiga, não precisa muito, para dar aqui uma alegria às panquecas aqui. Espreve-se bem as panquecas, esta água não se deve tirar, nem meter a água lavada, para dar este amido aqui da batata, dá gosto e dá para ficarem juntas, serve para ficarem juntas, porque não leva o ovo nem a farinha. Pronto, aperta-se bem para escorrer a água e para ficar em tipo de hambúrguer de batata, e vai ao forno uns 30 minutos, a 200 graus, 25, 30 minutos. Passado 15 minutos, viram-se, e vai mais uns 15 minutos. Ficam muito gostosas, crocantes por fora, e por dentro fica tipo de uma pasta de batata assada no forno. Agora, fiz aqui com o figa de porco, fiz assim uns espetos, para não encolher, senão o figa no grilhador, ou na frigideira de grilhar, encolhe todo, se não estiver nos espetos. Meti uma pinga de óleo, para não colar, e pronto, em 10 minutos, viram-se. Conver-se no máximo, para grilhar por fora, fica a suculé por dentro. Passado de uma meia hora, as panquecas estão prontas, ficaram muito saborosas. Pronto, está o prato preparado, preparamos-se o chutney primeiro, no fim, isso é tudo muito rápido. As panquecas são no forno, e o grilhar do fígado é muito rápido. Pronto, foi mais uma receita muito deliciosa. Espero que alguém tenha gostado, e pronto, até à próxima. E voltem sempre ao canal.